Sentindo o vento no rosto Dirigindo a nave mais louca Do lado a mina mais louca As luzes da cidade, a vibe é tão boa Os menor vem e fala, voa Ela pergunta o que me motiva Deve ser o ódio e o amor por esse mundo Quero viver muito ao mesmo tempo, espelho de tudo Aproveitar e odiar cada segundo Eu tenho cicatrizes que as vezes sangram Crises que as vezes cantam Eu tenho anjos e demônios O que faz eu ser quem sou é a forma que eu controlo isso Ela senta no meu colho e fala, é isso Viver pode ser bom, os deuses prometerão Então sem arrependimentos, decepções ou tédio O tempo é curto, eu não vou usar o meu como remédio Eu fiz o meu nome nas ruas Recebi amor e as lutas E quando ela beija minha nuca Eu esqueço que a vida é curta Eu fiz o meu nome nas ruas Recebi amor e as lutas E quando ela beija minha nuca Eu esqueço que a vida é curta Cansado de correr risco Então não confiei mais ninguém que eu conheci Depois do meu primeiro disco Falam que eu me tornei frio Por isso um pingente de sol no peito Pra manter o equilíbrio Eu prefiro o seu beijo do que a guerra Pelotar suas curvas e suas pernas Mas quando gritam o meu nome no show Meu verdadeiro amor é minha droga Nunca me separe dela Quando não ligo pra primeiro lugar Nem quem vê com segunda intenção Ela passa a visão Tão me chupando porque eu sou o mais forte Fala pra eu sempre elevar o nível Ou o mundo me engole Se a minha luz se apagar E você vir fechar as cortinas Não quer dizer que a peça acabou Ela recomeçou Amor, rebobina Por quê? Eu fiz o meu nome nas ruas Recebi amor e as lutas E quando ela beija minha nuca Eu esqueço que a vida é curta Eu fiz o meu nome nas ruas Recebi amor e as lutas E quando ela beija minha nuca Eu esqueço que a vida é Não é só ter razão Não é só ter dinheiro Não é só ser o melhor Não é só ser o primeiro Quero o coração batendo por algo verdadeiro Faturando as bênçãos E zerando os medos Não quero ser meus ídolos Não quero superá-los Que ninguém me passe a coroa Eu quero o meu próprio reinado Sem ser um tolo Mudar tudo de um jeito Que meus filhos não herdem Que erras no copo É me sentir culpado Pelo passo dado Eu não quero seguir roteiros Escrever meu próprio Sem correr contra os ponteiros Sem ligar pro preço do relógio Dar a vida por isso E continuar vivo Normal pra quem nasceu E crescer na trincheira E lembre Eu até posso tá errado Mas a determinação é verdadeira E hoje me dê só uma palavra 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 E hoje me dê só uma palavra